Hummm... Pastelzito Vamos lá então, peguei aqui uma compilação do canal João Souza Studios e... Go! Vamos ver Nossa, parece... Calma aí que eu nem comecei a raciocinar, mas... A filha não tá no programa e ela fala filha da puta passasse Vinha a quanto? A 230 E não se percebeu que vinha a género? Não, não Por que vinha a 230? Porque apareceu um carro à frente, se não vinha a 300 A estrada é... tem espaço, é pra dar gajo, os carros é pra andar Caraca, eu vou sincero Você tá despendido? Não Tem que acelerar, tô com pressa E ele só tá despendido Dos 500 euros Ele vai continuar a salar agora Virgão do balão, tu trocaste O canal 1 Pua chica, troca o dinheiro É chique de bruto Ornado Pintique mil euros, caralho Pomeiro, caralho Eu não entendi Com todo respeito Eu não entendi nada Eu não consegui entender Quando eu falo muito rápido É a mesma coisa, sei lá Galera de Portugal Ver um brasileiro falando muito rápido Você não dá pra entender, cara Eu falo muito rápido Ó, outro programa, hein Vamos ver Portugal sorrir Portugal sorrir Ah, agora entendi Olha a camiseta do cara Ai, mano Muito bom Vamos ouvir agora O professor Manuel Machado Muito boa noite Agora de esporte Jogo entre o Nacional e o Sporting Como é que assistia? Assistia do banco Que análise faz? Há pra mim Já com alguma objetividade Caraca Deve ser técnico do Nacional do Sporting Não sei Aí o cara pergunta Como que você assistiu o jogo? Mas tem cada pergunta também, né? Se gastar este dinheiro Terá que utilizar um terminal multibanco Mas pode comprar o que quiser Por exemplo, se quiser comprar Ah... Ah... Droga Desde que o seu dealer Tenha um terminal multibanco Pode comprar droga Já viu? Se não é uma coisa maravilhosa E estes mil euros Vão andar muito jeito Se a fez algum dia Eu não gasto tudo nessas coisas Vem Eu não sei Aí em Portugal Mas aqui não é liberado Você comprando droga Com cartão, né? Ditar que a sede do... De competência É político, né? Doutor... Doutor João Araújo Vem pro problema com a CMTV É o seu... A senhora tem que tomar mais banho Cheira mal Sua f**k seu b**ch Caraca Nem precisa pôr o óculos Ele mesmo pôr o óculos Oh, o cara Falou que a repórter Cheira mal, tadinho Boa noite É... Outro programa com o político, né? Estou com o ministro Eu não sei se eu entendo Como é que correu? Eu correr? Eu não posso correr Não, não... É que nem eu sei Não, eu tô preparado Com tudo sentado Mas aí eu consegui entender Correr? Eu não posso correr? Imagina como que... É de programa esporte, né? Aquele cara tinha descoberto Qualquer do doping Do... 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 Caraca A cara do véi Tem... Deve nele, moleque Ha, 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 ha... Bom, espero que vocês tenham gostado dessa ideia Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal e não for inscrito Segue as redes sociais Está tudo aí embaixo Não esquece Se vocês querem que eu faça um reagindo a memes de Portugal Comentem aí Junto com o link de algum meme que vocês têm aí Pra mim reagir Porque eu tentei procurar aqui Eu não achei muitos memes, beleza? Espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais Eu adoro ver esses vídeos de Tugue Life E essa ideia de vir de Portugal também Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E... Fui!